O sábado também foi violento no trânsito de Maringá. No final da tarde, um grave acidente envolveu mais uma vez uma moto de grande cilindrada. Foi na Avenida Colombo e o excesso de velocidade pode ter sido a causa do acidente. Vamos ver. Com a batida, a moto capotou por várias vezes e parou cerca de 30 metros longe do gol. Pedaços dos dois veículos ficaram espalhados pelo local. Com o impacto, o chassi da moto partiu ao meio. O Wagner, que dirigiu o carro, contou o que viu. Quando eu fiz a volta aqui, o rapaz já vinha em alta velocidade. Aí, já bateu, já foi. Pode calcular quanto ele estava, assim? Ah, ele vinha mais de uns 100 por hora. O trânsito ficou lento em apenas uma pista até que os veículos fossem retirados do local. Não é a primeira vez que esse tipo de situação envolve motocicletas de alta cilindrada aqui na Avenida Colombo. A Polícia Rodoviária Federal acredita que, neste caso, o excesso de velocidade pode ter provocado o acidente. Pela gravidade dos danos que foram causados nessa motocicleta, a gente conclui que estaria acima dos 60, que é o regulamentado do local. O condutor da moto, Emerson Takeshi Kunieda, de 30 anos, foi encaminhado sem gravidade para o Hospital Santa Rita. E a gente percebe que esse tipo de acidente tem ocorrido sempre em feriados e finais de semana, envolvendo essas motocicletas esportivas. Então, o pessoal se sente, muitas vezes, à vontade de usar a Avenida Colombo, que é uma avenida que corta a cidade de Maringá. Ela tem uma velocidade de 60 por hora, o pessoal não respeita, e usa ela, talvez, como diversão no final de semana. E o resultado é esse aí, acaba acontecendo mesmo acidentes. E o resultado é esse aí, acaba acontecendo mesmo.